Olá pessoal, eu sou o Luiz Assis. Vou mostrar a solicitação de compra no SAP Business One. A solicitação de compra permite inserir as requisições de compras para o comprador. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Clique em Compras, Solicitação de compra. Repare que eu já estou em método de Adicionar Registro. O campo solicitante permite informar o usuário ou colaborador. Usuário, repare que ele já preencheu com o Manager, que é o meu usuário na seção atual. Por exemplo, vou clicar aqui em Minhas Configurações Pessoais. Usuário na seção atual, Manager, nome Luiz Assis. Portanto, ele carregou essa informação automaticamente após eu abrir a tela. Eu posso modificar para colaborador também. E informar, pressionando o Tab no campo, um colaborador cadastrado lá no módulo de recursos humanos. Então, eu tenho aqui, ó, Módulos, Recursos Humanos, Cadastro de Colaboradores. Então, pode cadastrar um colaborador e chamar aqui também. Geralmente, quando é selecionar um colaborador, é quando você vai montar, cadastrar uma solicitação de compra para um solicitante que não tenha acesso ao sistema. Então, você pode pressionar o Tab. Por exemplo, vou pegar o meu nome aqui e colocar aqui o nome do colaborador. Um colaborador pode ou não ter acesso ao sistema. Então, nesse tipo de situação, caso não ter, selecione o colaborador. Caso o usuário ter acesso, selecione o código do usuário. Então, o comprador, ele pode até cadastrar solicitação de compra, conforme alguém mandou algum e-mail, alguma solicitação para ele, direto fora do SAP Business One. Ou, qualquer usuário que tenha acesso ao sistema, pode entrar dentro da tela de solicitação de compra e preencher a própria solicitação para o comprador. Após o preenchimento, o comprador efetuará o processo de compras, conforme foi desenhado para a sua empresa. Departamento. Ele vai carregar de acordo com a informação de cima preenchida do solicitante. Aqui ele tem uma flag para enviar e-mail quando o pedido de compra ou recebimento de mercadoria for adicionado. Ele precisa de uma configuração adicional, além de marcar essa opção. Portanto, deixarei desmarcado. Aqui você tem a filial. No meu cenário, eu tenho as filiais múltiplas ativadas. Portanto, eu preciso informar se essa solicitação vai ser para a matriz ou filial. Isso é importante para o comprador também. Aqui você tem o status. Após eu adicionar, o status ficará como aberto, pendente. Com isso, o comprador conseguirá efetuar o andamento. Data de lançamento. Ele carregou a data do dia, 11 de sete. Aqui você vai informar a data necessária. Você pode informar nesse campo que vai ser relevante para todas as linhas. E pode editar na linha também. Então, por exemplo, eu preciso para o dia 25 de sete. Aqui no número do item, se você pressionar o tab, você consegue selecionar o produto. Você pode segurar o control e selecionar mais de uma linha também. Então, por exemplo, o álcool, segurei o control e a etiqueta. Você pode selecionar utilizando o shift D até. Repare que ele selecionou três linhas. Ou se você segurar o control, você pode selecionar mais de uma linha de acordo com a linha clicada. Mantendo o control selecionado. Em seguida, selecionar. Duas linhas. Aqui eu tenho a data necessária. Eu poderia modificar também. Caso necessário. Aqui, repare que tem uma linha. Uma coluna que foi preenchida com o código do fornecedor. Por que ele preencheu essa informação? O comprador pode deixar um fornecedor preferencial também. Geralmente, quem preenche a solicitação de compra. Não precisa preencher essa informação. Ela é carregada automaticamente através de... Vou clicar no cadastro do produto. E aqui eu tenho dados de compra. A aba. Em seguida, fornecedor preferencial. Repare que é o mesmo código. Então, ele carrega o fornecedor preferencial. Aqui você tem os três pontinhos nesse campo para selecionar fornecedores preferidos. Então, eu tenho dois fornecedores preferidos para o álcool. Porém, eu posso clicar em uma linha e definir um como padrão. Após definir como padrão e atualizar. E atualizar a tela do cadastro do produto. Ele será exibido na coluna fornecedor. Neste exemplo, efetuarei apenas com o produto. Então, eu vou clicar na linha número 2. Botão direito do mouse. Eliminar linha. Aqui você tem outras informações. O preenchimento será de acordo com o que foi alinhado com o comprador na sua empresa durante a implantação. No meu cenário, eu vou colocar aqui a utilização. Compra para consumo. Isso ajudará muito a identificação para o comprador. Quantidade necessária. Vou colocar aqui 10. E você tem a próxima coluna. Código da unidade de medida. Se você pressionar o tab, o sistema vai mostrar as unidades cadastradas. Então, ele poderia comprar caixa com 10, caixa com 20. Unidade. Então, você vai selecionar a unidade de medida de acordo com a sua preferência e o que tem cadastrado no sistema. O meu já carregou aqui um código de imposto. Não é obrigatório. Pois, já tem configurado para carregar um código de imposto de acordo com a tributação do produto. Isso será revisado pelo comprador durante a fase de compras. Como, por exemplo, oferta de compras é a cotação. Depois, tem o pedido de compra. Após eu fechar o acordo com o fornecedor, eu vou inserir o pedido de compra. Então, a solicitação de compra é apenas o primeiro fluxo. Vamos aqui entender um pouco como que funciona. A solicitação de compras é a requisição. Oferta. Eu posso fazer uma cotação de compra de acordo com a solicitação. Próximo. Se a oferta de compra foi finalizada com sucesso e eu fechei acordo com o meu fornecedor, eu vou transformar essa oferta de compra em um pedido de compra. Então, é assim que funciona o fluxo. Primeiro, é a solicitação de compra. Então, não precisa você sair solicitando para comprar qualquer coisa. Ah, manda e-mail. Passa aqui na minha mesa e deixa um post-it de um papel. Não precisa. Informe para o usuário. Entre no SAP Business One e preencha a solicitação de compra. Caso o usuário não ter acesso, você poderia até receber um e-mail. Ele tem aqui, ó, anexos. Por exemplo, vou abrir aqui um bloco de notas. Exemplo. Solicitação de compra. Então, comprar algo. Então, um exemplo. Teste e treinamento. Então, você recebeu um e-mail ou qualquer informação e quer deixar isso registrado. Eu volto lá e você tem aqui a aba anexos. Então, eu posso modificar aqui o solicitante e deixar registrado aqui em procurar na aba anexos. Procurar novamente. A aba desktop. E ele tem aqui, ó, exemplo solicitação de compra. Open. Então, vou deixar aqui o anexo registrado. Então, isso é importante para uma rastreabilidade futura. Após isso, eu posso até adicionar novas colunas aqui também. Então, se você clicar aqui em configurações do formulário ou Ctrl Shift S, o sistema vai abrir a tela configurações do formulário. Formato da tabela. E aqui você pode marcar como visível para deixar visível a coluna ou desmarcar para ocultar a coluna. Então, por exemplo. Essas duas colunas aqui, ó, conteúdo do campo, identificação do campo, eu não quero utilizar. Então, eu vou desmarcar e clico em OK. Pronto. Ficaram poucas colunas. Se você deixar marcado como visível, clicar em OK, ele vai exibir a coluna aqui. Tudo preenchido? Tudo certinho? Adicionar. Então, aqui, ó, observações. Comprar para o RH exemplo treinamento. Aqui você tem três opções. Eu estou utilizando a versão 10 do SAP Business One. Ele permite você adicionar e deixar a tela limpa para adicionar um novo registro. Adicionar e visualizar o que você digitou, o que você adicionou. E adicionar e fechar a tela. Então, eu vou adicionar e visualizar. Pronto. Operação completada com sucesso. Se eu clicar aqui com o botão direito, ó, eu tenho um mapa de relações. Ele vai mostrar o relacionamento entre essa solicitação e outros documentos. Mas, repare que ele mostra até aqui, ó, que tem um anexo. Cadeado aberto. Então, está pendente. Número 32. Ele trouxe um valor aqui de acordo com o preço relacionado ao produto. Mas, não é obrigatório. Então, eu poderia deixar, sim, essa informação. Posso entrar dentro da solicitação e modificar? Pode. Por exemplo, o comprador ainda não fez nada com ela. Eu acabei de adicionar essa solicitação. Então, eu posso entrar aqui, por exemplo. Vou tirar aqui o código de imposto e o preço. Posso apagar essa informação e atualizar normalmente. Após isso, a solicitação de compra pode ser revisada no relatório de lista de itens em aberto. Isso é mais importante para o comprador efetuar uma manutenção. Compras. Relatórios de compras. E tem aqui, ó, lista de itens em aberto. Em seguida, você tem aqui o campo filial. Vou selecionar a matriz. E aqui você tem documentos em aberto. Selecione solicitação de compra. Então, a última solicitação, vou clicar aqui duas vezes na coluna número do documento. Foi a número 32. Então, se eu clicar aqui na 32, ela está com status aberto. Portanto, ela está sendo exibida no relatório lista de itens em aberto. Essa que é a jogada. O comprador, ele pode bater o olho dentro desse relatório e verificar tudo que ele tem pendente na tela de solicitação de compra. Ou seja, se está aparecendo aqui, é porque precisa efetuar uma manutenção no sentido de efetuar a oferta de compra que é o próximo estágio. Cotou tudo certinho? Vai transformar em pedido. Quando esta solicitação for concluída, ela não será mais exibida no relatório lista de itens em aberto. Então, você, solicitante, pode entrar aqui, bater o olho e verificar se o número da sua solicitação está aparecendo. E o comprador pode verificar tudo que está aparecendo aqui para proceder com a cotação através da tela oferta de compra e, em seguida, o pedido. Você pode clicar com o botão direito, copiar tabela e colar o conteúdo no Excel. E aqui, você tem também as configurações de formulário. Formato da tabela. Então, eu posso ocultar, desmarcando como visível e também acrescentar aqui a visualização de novas colunas. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma outra coluna. Séries de documento, tipo de solicitante, ok. Para ocultar, volto lá dentro e desmarco. Séries de documento, tipo de solicitante, ok. Repare que eu tenho aqui solicitação do dia 30 de 4. Eu posso efetuar uma análise, entrei em contato com o solicitante e falei, ó, identifiquei aqui que tem uma solicitação pendente. Ainda será necessário? Não, ainda preciso. Mesmo que está atrasado, então, eu vou entrar aqui dentro e vou colocar a data necessária que foi alinhada com o usuário. Então, após o contato, nova data dia 25 do 7. Em seguida, atualizar. Eu efetuei uma manutenção. Se eu retornar aqui dentro e atualizar o lista de itens em aberto, repare que a data necessária modificou. Então, aqui, ó, 25 do 7, eu tenho várias, ó. Então, é importante, você pode efetuar a manutenção. Lembrando que, se estiver aparecendo dentro desse relatório, significa que o comprador ainda não concluiu o processo de compras. O não concluiu pode ser o quê? Que está pendente, ainda está em dia, ou está atrasado, ou ele ainda está fazendo uma oferta de compra, que é a parte da cotação. Então, isso vai depender muito do fluxo desenhado. Aqui, é importante que o comprador consiga ter uma análise de tudo que está pendente a nível de solicitação, requisição de compra. Se, por um acaso, foi necessário cancelar alguma, você pode selecionar aqui várias linhas e ele tem aqui o modificar para cancelado. Ou você pode fechar também, cancelar também, pontualmente. Ele tem até aqui a opção fechado, mas, para essa tela, geralmente o fechado é utilizado quando você tem alguma coisa parcial efetuada. Então, neste cenário, como eu não tenho nada feito, eu posso clicar apenas no cancelado. Então, por exemplo, se eu for aqui, essa número 32. Então, eu acabei de falar com o Luiz Assis, ele falou, pode cancelar, ela não vai precisar mais. Então, eu poderia entrar dentro da número 32 aqui, igual estou, botão direito do mouse e cancelar. Ou, no Lista de Itens em aberto, se eu selecionar aqui a linha, ele tem aqui o modificar para cancelado. O cancelamento de um documento não pode ser revertido. O status do documento será modificado para cancelado. Deseja continuar? Sim. Caso você não estiver com essa opção, você pode entrar dentro do documento, botão direito e cancelar também. Repare que, após eu cancelar o número 32, ele não apareceu aqui. Então, é importante. Sempre vai aparecer no Lista de Itens em aberto quando estiver pendente. A solicitação está aberta. Ah, mas eu já acotei. Não tem problema, ela ainda está aberta. Quando você concluir o processo, gerando pedido ou finalizando a parte da cotação, tudo tal, gerando pedido certinho, aí sim. Então, por exemplo, eu tenho esse 31 aqui. Copiar para oferta de compra. Então, a oferta de compra é a cotação. Então, vou colocar aqui o mesmo fornecedor, o 2, que estava lá. Então, quantidade cotada, 100 a 10 reais. Um exemplo, tá, pessoal? Então, em seguida, vou adicionar. Adicionei. Só que aqui, eu tenho a solicitação número 31. Vou fechar todas as telas, ó. Fecho o número 31. Então, volto lá. Compras, relatório de compras, lista de itens em aberto. A 31 ainda continua aparecendo aqui. Por quê? Eu fiz a oferta. Então, vou chamar o mapa de relações. Ele mostra aqui, ó. Você teve uma solicitação que virou uma oferta. Só que ela ainda está em aberto. Então, agora, se essa oferta aqui deu certo, essa cotação deu tudo certinho. Então, duplo clique aqui no quadradinho, ele vai abrir a tela. Vou copiar para pedido de compra. Fechar as outras ofertas, sim. Agora, vou concluir o pedido. Então, o pedido está tudo certinho. Para o dia 11 e tal, data de entrega, eu vou colocar aqui dia 25 do 7. Então, está tudo certinho aqui. Vou adicionar. Após eu adicionar o pedido, repare que eu vou chamar o mapa de relações. Botão direito, mapa de relações. Solicitação de compra, cadeado fechado. Oferta de compra, que foi a cotação. Cadeado fechado. Pedido cadeado aberto. Então, se eu retornar lá no relatório, lista de itens em aberto. A número 31 vai continuar aparecendo? Eu estava com a tela aberta. Vou atualizar o registro. Sumiu a 31. Conclusão. Ela somente sairá da lista de itens em aberto. Caso você efetue o cancelamento, ou feche o documento, ou gere o pedido. Repare que eu fiz a oferta de compra e depois gerei o pedido. Então, quando você estiver em fase de cotação, ele ainda vai manter aberto. Então, o próprio solicitante poderia bater o olho aqui dentro, chamar o mapa de relações e verificar o andamento. Pode, não tem problema. Mas o comprador conseguirá efetuar uma manutenção através do lista de itens em aberto. Dessa forma, você conseguirá registrar e controlar as requisições de compras na tela de solicitação de compra no SAP Business One. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.